O Moro e o Freio de Ouro, eu tinha um início da canção e uma ideia, e nós fomos numa prova de jurados em Bagé, eu acho que foi a primeira delas, ou segunda, e chegamos lá na quinta-feira, na sexta-feira, e estava um ambiente muito legal, todo mundo ali brincando, competindo, se tocando flauta, e eu me dei conta, aqui era a hora de apresentar essa canção, não tem outra. Mas tu tinha uma parte só dela. Só um indicinho, e aí eu passei o resto do fim de semana fazendo a canção, olhando aquilo e a cabeça funcionando, e naquela época que eu tinha mais foco pra isso, eu não escrevia as coisas, eu tinha o início de uma canção, agregava um verso dali a 10 anos e terminava ela dali a 20 anos, eu não tinha problema nenhum. Sério? Sério! E aí quando chegou de noite, estava todo mundo numa tertúlia ali, e eu disse, eu gostaria de tocar uma música nova aqui, que eu fiz pro evento aqui. E comecei a cantar e o Diogo dizia pra Suzy, hein mãe, que música é essa? De quem é essa música que o pai tá cantando? Porque ninguém conhecia, né? Foi aquela farra, imagina, uma música dentro daquele ambiente, foi um estardalhaço. Quando terminou, chegou o Frederico Wolff e disse assim, me dá a letra da música. Digo, Frederico, eu não tenho a letra. Eu não tenho a letra, porque... Como que tu não tem? Não, eu fiz e fui decorando ela à medida que fui fazendo, e cantei a música. Quer dizer que se tu sair daqui e um caminhão passar por cima de ti, termina a música, eu digo, Frederico, termina o teu amigo, né? Diz ele, amigo eu tenho uns quantos. Eu tenho uns quantos amigos. Eu quero essa música. Não parou de me incomodar até eu dar a letra da música pra ele, pra ele garantir a música. Teve que escrever na hora. Teve que escrever, teve que escrever na hora. Que espetáculo. Ah, yeah. Ah, yeah.